E aí, minha mãe, se liga em quem? Meu, tudo bom, gente? Olha, hoje eu vim aqui pra dar uma luz pra quem tá precisando aí, de repente, de uma dica, de um incentivo. Bom, a gente sabe que as coisas estão cada vez mais caras e que a vida do pobre tá cada vez mais difícil. Então, a gente tem que tentar ajudar, né? Melhorar a vida das pessoas, né? Que a gente puder, de alguma forma, ajudar, né? Toda ajuda é sempre bem-vinda. E aí, pensando em que vídeo eu traria pra vocês, eu pensei em fazer um vídeo de sugestões de como ganhar um dinheiro ex, um dinheirinho por fora ou, quem sabe, até uma dessas dicas virar sua renda fixa. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre o curso de Pegmonte. Pegmonte tá crescendo cada vez mais porque justamente porque as coisas estão muito difíceis as pessoas não tão mais pegando alugando salão de festa com buffet com tudo, né? Ainda tem gente que aluga mas a maioria prefere alugar um Pegmonte aluga o espaço aluga o Pegmonte aí vem alguém pra fazer as comidas pra tentar economizar o máximo. E, gente Pegmonte é uma coisa que não é difícil de você começar a fazer, tá? E é um dinheiro extra que pode fazer a diferença no final do seu mês, sabe? Na sua semana Por exemplo essa mesa que eu vou mostrar aqui pra vocês eu comprei ela pra aqui pro meu salão ela custa 50 reais em Vigaro Geral na Praça 2 em Duque de Caxias, tá, gente? Não sei onde custa e onde vocês moram E essa mesinha é uma mesinha que eu uso aqui pras meninas aqui do meu salão usarem pra fazer refeição enfim mas essa é uma mesa de Pegmonte né? Eu vou mostrar aqui uma foto pra vocês de um Pegmonte com essa mesa E aí você imagina você pega uma mesa dessa umas três mesas dessas pra fazer a sua decoração você compra, né? Já são sempre 50 reais aí você compra mais um painel faz um curso de arco de bola pronto já tem uma uma mobília diferente pra quem tá querendo fazer sua festinha em casa e reunir os amigos e aí você vai gastar nisso vamos lá 150 com as mesas digamos você gastar sempre o painel né? pra fazer a montagem de bola normalmente os Pegmonte falam pra pessoa comprar bola e eles só armam, né? aí eles cobram só a armação pra o trabalho deles de encher de montar o arco então vamos dizer aí que com 250 você já tem já tem sua primeira mobília de Pegmonte e aí você vai pode alugar por 150 pode alugar por sei lá por 180 toda semana você alugando isso gente vocês já pensaram? olha quantas vezes esse dinheiro volta pra você e aí com esse dinheiro que vai entrando você vai comprando outras mesas você vai comprando outros painéis vou te mostrar também essa escadinha olha que escadinha legal essa escadinha você pode colocar a lembrancinha da festa que a pessoa vai distribuir pros convidados você pode colocar doce e essa escadinha tá gente baratíssima também na Praça 2 aqui em Vigário Geral em Caxias e aí você já tem mais um item de decoração e quando você for ver você já tem vários vários jeitos de montar uma festinha vários jeitos de montar uma mesa e é sempre um dinheiro que vai estar vindo sem você ter que como é que eu vou dizer porque até pra você fazer a manutenção desse produto só se você tiver quebrado porque até se tiver arranhado ou encardido você pode mandar pintar a mesinha né dar um jeitinho você pode forrar com o tecido então assim você não vai ter que comprar de novo a não ser que ela quebre então eu acho que é uma excelente opção pra você ganhar uma renda extra o investimento não precisa ser alto você pode ter apenas um kit botar aquele kit ali um valor bacana um valor legal uma coisa que não seja muito caro a pessoa mesmo retira a pessoa mesmo te entrega você faz um contratozinho pega o telefone da pessoa nome completo CPF endereços se a pessoa vier e retira de carro a nota placa do carro se aquela pessoa sumir com seu material você tem como fazer um BO você tem como corretar de seu prejuízo e botar na justiça né mas é isso a pessoa pega a pessoa traz ou se você tiver um carrinho ou dependendo da distância se não for muito longe o Uber não sair muito caro essas mesas todas desmontam cabem toda carro e aí você consegue levar e trazer e você embute esse valor no valor total né você pode dar um valor com a pessoa retirando e trazendo e um valor você entregando e é isso gente é uma forma de ganhar dinheiro outra coisa também muito bacana que tá muito em alta é bolo fake vocês não tem noção como tá em alta o bolo fake eu acho o trabalho da boleira incrível elas são realmente uma artistas antigamente na minha época o bolo era tão simples né hoje em dia são artes mesmo que fazem em cima do bolo né acho a coisa mais linda mas nem todo mundo infelizmente pode pegar um bolo legal desse pode pagar o valor que a boleira merece e aí é onde entra o bolo fake porque o bolo fake gente vocês acreditam é feito de isopor olha esse bolo fake que eu peguei pra fazer o aniversário da minha mãe o aluguel desse bolo fake gente foi 40 reais foi muito barato a menina colocou 3 isopores um em cima do outro né depois ela forrou com EVA branco colou as pérolas com cola quente né aí você compra as cores das rosas de acordo com o tema da sua festa e coloca 40 reais o aluguel você pode fazer vários bolos e alugar vários bolos e aí se você souber fazer bolo você pode ainda vender pra pessoa que compra o bolo fake o bolo de corte que é um bolo mais simples que é um bolo que não é confeitado é um bolo gostoso recheado dentro da marmitinha você pode vender só o bolo já cortado a pessoa compra o bolo fake como bolo de corte bate parabéns no bolo fake depois os garçons vem servindo ou a sua família ou você vem servindo os bolos já fatiados dentro das marmitinhas bolo fake também acho uma maravilha acho uma ideia super válida o material não é caro pra você confeccionar não vai te tomar muito tempo e é uma coisa que você vai alugando enfim enquanto tem aquele bolo ali minha filha se não tá quebrado você vai alugando e vai só tendo retorno o valor fazer um bolo da mulher maravilha você compra um EVA azul com estrelinha for de cima depois compra uma boneca bota no topo gente o que mais tem é bolo é é bolo de bolo fake e a gente vai nas festas eu fui numa festa com a minha marida da filha do amigo dele de 3 aninhos e a mesa tava incrível o bolo tava foda eu falei gente eles gastaram uma grana esse bolo daqui a pouco bateu parabéns não o bolo não foi cortado e vieram servindo o bolo de corte falei gente esse bolo é bolo fake bolo lindo claro que um bolo daquele consenso o aluguel não foi 40 reais foi mais caro mas porra top bolo top e eu vou deixar pra você no link da descrição um link de um curso que ensina montar bolo fake se você quer começar nessa área acho que vale a pena vou deixar o link se você tiver interesse em comprar esse curso e aprender a fazer bolo fake beleza outra coisa também que eu vou falar pra vocês é sobre as perucas isso aqui que eu tô usando na minha cabeça é uma peruca eu ensino a fazer aqui no youtube 0800 ainda tenho um prazer em compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento dou aula presencial também mas eu não dou aula online não tem curso online sobre sobre wig mas tem um curso que eu acho bem bacana que fala sobre perucas que dá a lista de fornecedores vou deixar o link desse curso também na descrição do comentário tá e se você não sabe como você faz pra acessar a descrição do comentário olha esse tutorial aqui aqui eu tô explicando pra você direitinho mostrando como é que você faz pra ter acesso à descrição dos comentários tá e eu sempre coloco informações na descrição é informação sobre cabelo quando é sobre curso eu coloco o link então sempre vale a pena quando você for assistir o vídeo de qualquer pessoa dá uma olhadinha pra ver o que tem de informação na descrição dos comentários tá bom espero que vocês tenham gostado da dica espero que eu tenha dado uma luz no fim do túnel um beijo enorme pra vocês se inscrevam no canal ativem o sininho de notificações e até a próxima beijo